Amanhã mais ouvida do rádio, é muito bom ter você aqui junto comigo, doutor André Albert Casadei, especialista em ombro, cotovelo, ele que é ortopedista, traumatologista, já está na linha pra conversar comigo. Seja muito bem-vindo, doutor André, bom dia! Bom dia, Rafael, bom dia, um dia abençoado pra nós, que Deus nos abençoe e que sempre esteja nos iluminando. A Coméia FM, que é parceira da Rede Cross Hospital Dia, nessa manhã nós temos uma entrevista especial pra falar sobre tendinite no ombro. Muita gente tem dores nessa região do corpo e isso causa muito sofrimento, nosso entrevistado já está na linha, ele é médico, ortopedista, traumatologista, especialista em ombro e cotovelo, doutor André, que atende na Rede Cross Hospital Dia. E você quem vai conversar com o doutor André, deixa eu ver quem é que está na linha, alô, bom dia! Bom dia, Rafael, a minha pergunta para o ortopedista é, eu trabalho num serviço repetitivo de movimento de levantamento de braço e abaixando o braço. E tem o tendinite em quatro pontos do ombro, no lado direito e no lado esquerdo. Qual o tratamento, qual a melhor indicação nessa situação? Muito obrigado, meu nome é Márcio, bom dia! Doutor André. Márcio, é o seguinte, você trabalha com movimento repetitivo, é importante tua idade, você deve, pela tua voz, é um cara mais novo, um adulto jovem, que a gente diz, entre 30 e 40 anos. Você está na faixa de risco, as patologias de ombro atualmente são a segunda, na ortopedia, a segunda mais causa de dores, só perde pra coluna. Então, assim, você é um paciente que tem tendência a ter no futuro uma lesão do tendão. Você, por enquanto, você só está com a tendinite. Qual a forma de prevenção, Márcio? A tua forma de prevenção é se cuidar. Se você está acima do peso, você tem que perder peso. Aquela musculatura que tua, que está enfraquecida, ela tem que ganhar massa muscular, que a gente fala massa muscular magra. Isso é muito importante, que deixa a musculatura com tônus melhor. Então, a obesidade é um fator de influência pra depois ter uma lesão. Segunda, sedentarismo. Você não pode ser sedentário, ainda mais você que trabalha com muito movimento de ombro. Então, é um paciente que tem que estar sempre fazendo uma atividade física. Ah, mas doutor, mas eu trabalho, isso já é uma atividade física. Não, trabalho não é atividade física. Atividade física é fazer exercícios próprios pra cada articulação, fortalecendo a musculatura, reequilibrando a região articular, com todos os músculos fortalecidos, trabalhando sem ter um mais sobrecarregado do que outro. Isso é o essencial. Lógico, o tratamento, tirar, tentar diminuir o esforço repetitivo, diminuir o peso que você pega durante o dia, isso também é importantíssimo. Tem vezes que no nosso trabalho a gente não consegue fazer isso, mas seria o ideal. Então, tem coisas que a gente tem que pensar. Qualidade de vida, a gente tem que ter prevenção. Então, se a gente quer chegar no futuro com uma sem dor no ombro, sem a lesão, a gente tem que prevenir agora. E você tem que se prevenir agora, Márcio. Se estiver acima do peso, perder peso, ganhar massa muscular. Então, em uma academia, fortalecimento muscular, com reequilíbrio muscular, fortalecendo toda essa musculatura, fazendo com que a tua articulação trabalhe no teu dia a dia, que exige muito do teu trabalho, se estiver fortalecido esse ombro, ele não vai ter uma sobrecarga sobre esses tendões. Esses tendões não vão sofrer dano. E aí, a partir daí, você vai ter, no futuro, um benefício muito grande. Então, a prevenção é essa, Márcio. É se cuidar. Então, ter uma atividade física, perder peso, alimentação boa, ter musculatura boa e equilibrada. É isso que a gente tem que pensar. Obrigado. Esse é o doutor André participando com a gente. Especialista em ombro e cotovelo, médico ortopedista, traumatologista. Oi, bom dia. Bom dia, Rafael. Bom dia, doutor André. O meu nome é Rosana. Tenho 47 anos. E eu tenho muita dor no ombro esquerdo. E na região do pescoço, assim, entre o pescoço e o meu ombro, levantou tipo um caroço, assim, sabe? Ele fica alto, inchado. Tem dia que eu tenho muita dor e eu sinto muito o meu braço esquerdo formigar. Fica dormente e durante o dia dói muito e à noite, às vezes, eu tenho que pôr uma almofada e fazer compressas com água morna para poder aliviar um pouco a dor. Já fui no ortopedista. Há uns dois meses atrás, ele me disse que poderia... Provavelmente era um problema nos nervos do braço, por isso que eu tinha muita dor, né? Deu um medicamento, aliviou, mas voltou tudo de novo. E daí, esse tipo assim, cada vez está mais inchado. Eu sinto que está inchado, eu apalpo, mas não é um caroço duro. É como se fosse um nódulo. Passei para o cardiologista recentemente. Fiz toda uma bateria de checar para a questão desse formigamento, adormecimento no braço. Porém, meus exames deu tudo normal, nada alterado. E eu gostaria que o senhor me orientasse. O que eu devo fazer nesta questão? Vamos lá. Doutor André. Márcia, bom dia. Deus te abençoe. Márcia, a gente tem que pensar o seguinte. Tua dor, você está referindo que é entre o ombro e a cervical. A maioria das dores nessa região são características de problemas posturais ou de problemas na região cervical. Esse caroço que você está referindo, Márcia, isso provavelmente é uma contratura muscular da região que a gente fala, da região cervical e cintura escapular, que é a paleta, que a gente vai dizer. E isso contraturado muitas vezes comprime alguns nervos que saem da região cervical, que é o pescoço, e vai para o braço, e dá essa sensação de formigamento. Consequentemente, com essa musculatura toda contraturada, você vai ter dor no ombro, o que confunde muito. O paciente acha que o problema está vindo do ombro e não está. Geralmente, dores no ombro não levam a ter dor na coluna cervical. A cervical pode levar a ter problemas no ombro. Então, o teu problema, muitas vezes, está sendo tensional, se você está passando por algum estresse emocional, alguma coisa desse tipo, também tem influência. Se você está com ansiedade, muitas vezes também tem influência. Então, a gente tem que investigar dois fatores, a parte psicológica sua, se tem algumas causas tensionais, e também tua cervical, Márcia. Eu acho que o teu problema do ombro está vindo do teu pescoço. Então, procurar um especialista na área de coluna, dar uma investigadinha no teu pescoço, descartar qualquer coisa, e a partir daí, descartando. Você já descartou a parte cardiológica, ótimo, não seria. Quando você me falou isso, eu não pensei na parte cardiológica. Mas você fez todos os exames, você fez corretamente e não deu nada. Então, investigar a parte cervical, o teu pescoço. Provavelmente, a patologia está vindo dali. A partir daí, descobrindo, você tem que começar a fazer a famosa quiropraxia, que é aquelas exercícios de soltura, aquelas ventosas que colam na musculatura, que vai soltando essa musculatura e vai deixando ela menos enrijecida. A partir daí, melhorando essa musculatura, você tem que fazer exercício de alongamento, melhora postural, que é o famoso pilates. E o ombro, consequentemente, fazendo exercício para ele não deixar de endurecer, porque endurecendo, ele vai ter essas dores que, para qualquer movimento, vai incomodar. Então, o que eu te oriento, Márcia, é procurar um especialista em coluna, inicialmente. Nesse especialista de coluna, você avaliar a tua coluna cervical, que o problema está vindo dali. E a partir daí, começar a quiropraxia, que são exercícios de soltura muscular, ventosas, é muito bom. E depois, um pilates, exercício de alongamento e fortalecimento. Se for causa de ansiedade tensional, também tomar remédios para ansiedade, que tirem essa parte tensional, essa parte psicológica. Isso também é muito importante, senão também não sara. Então, Deus te abençoe, procure um especialista em coluna e segue o seu tratamento. Obrigado. Doutor André, participando com a gente. Olha, gente, eu estou vendo aqui, até peço desculpas pela quantidade de participações. Já são mais de 60 participações chegando aqui. Claro que não vai dar tempo. Mas, olha, você que precisa de atendimento especializado, contrate agora mesmo os serviços da Rede Cross Hospital Dia. Só você mandar uma mensagem para o 99955-2823. 99955-2823. Você escreva que é ouvinte da Colmeia FM e você recebe todas as informações. 99955-2823. Doutor André, ao vivo com a gente. Alô, bom dia. Eu sou a Albertina de Maringá, Jardim Diamantes. Jardim Diamantes. Eu tenho muita dor nos ombro e tenho fibromalgia, não sei se é por isso. Aí eu só ia de saber o que era bom para fazer. Vamos perguntar para o doutor, então. Doutor André. Albertina, bom dia. Deus te abençoe. Albertina, você está tendo fibromialgia. O principal problema teu, a gente vai descartar o problema do teu ombro. O teu problema é a fibromialgia que a gente tem que tratar. Se você não tratar a sua fibromialgia, você vai continuar tendo dores no ombro, dores no corpo, que é característica da tua fibromialgia. A fibromialgia é uma patologia que não tem nenhum exame que vai detectar. É por exclusão. Você pode fazer qualquer exame que você quiser e ter os exames de sangue, de raio-x, de ultrassom, ressonância, vão vir todos normais. Não tem nenhum exame que detecta fibromialgia. É todos exclusão. Sendo todos normais, a gente vai chegar no diagnóstico fibromialgia. E fibromialgia atualmente é uma doença muito incapacitante, porque o paciente tem muita dor. E só que essa dor está vindo da parte psíquica do paciente. A gente tem que tratar essa parte psíquica para depois o paciente melhorar. Então tem que entrar com certos tipos de medicações, tem que fazer atividades de musculação, isso é essencial. Tem que fazer terapias. Isso vem muito da parte de ansiedade e depressão. Geralmente o paciente tem alteração de sono, dorme muito mal, tem uma dor muito grande que não pode nem levar um toque que tem muita dor. Qualquer toque na pessoa desencadeia a dor. Consequentemente você vai ter dor no ombro, Albertina. Então isso daí você vai tratar, principalmente você tem que tratar fibromialgia. Indico um reumatologista, ele seria o ideal para você seguir esse tratamento e fazendo o acompanhamento. Obrigado, Albertina. 9h44, o doutor André, ele que é especialista em ombro, cotovelo, médico ortopedista, traumatologista, ouvindo você. Bom dia, Rafael, meu nome é Vilma, tenho 50 anos e sou de Santa Inês. Sim. Olha, deixa eu fazer uma pergunta para o doutor. Eu trabalhava de cozinheira e adquiri tendinite nos dois ombros, bursite e nos cotovelos e nervo mediano nas mãos, síndrome do carpo. E ultimamente eu estou sofrendo muitas dores nos ombros e eu fiz um ultrassom que deu a tendinite calcificada. Qual o procedimento? Vamos lá, doutor André. Bom dia, Vilma, Deus te abençoe. Vilma, você tem a famosa LER, né? Você tem a famosa tendinite. Quando se fala tendinite e bursite, é uma coisa só, tá, Vilma? Então a tendinite e bursite é uma patologia única, certo? Uma anda junto com a outra. Então você tem a famosa tendinite e bursite no ombro, você tem a epicondilite nos cotovelos e tem o, quando você falou do nervo mediano, é a síndrome do túnel do carpo. São três patologias distintas, uma não está interligada a outra e que é consequente do teu trabalho, Vilma. O que você tem que fazer em relação ao seu ombro? Aquilo que eu expliquei no Márcio, o paciente Márcio, aquele primeiro, aquela primeira pergunta. Você tem que fazer um tratamento preventivo para ter o tendão de uma inflamação não vir à ruptura. Então você tem que perder peso, tem que alimentar bem, você tem que tratar a tendinite. Inicialmente você tem que fazer fisioterapia para tirar a inflamação, melhorar a dor e aí a partir daí começar as atividades de fortalecimento, as atividades de recondicionamento físico, vamos dizer, Vilma. Em relação aos epicondilites também é o mesmo problema no teu cotovelo. Você tem que fazer fisioterapia, porque é uma tendinite. Você tem que fazer fisioterapia e depois também exercícios, fortalecimento. A gente tem que pensar que a gente tem que se prevenir. E a atividade física é o principal método de prevenção. É se fortalecer, é deixar uma musculatura boa, Vilma. Então tem que avaliar teu ombro, tem que ver tudo isso daí e começar esse tipo de tratamento. Então eu te oriento sobre isso. Tratar a tendinite, tratar tanto do cotovelo quanto do ombro, para isso melhorar. Com que tipo? Prevenção. Obrigado, Vilma. Olha, são muitas as perguntas que vão chegando. Minha gente, você pode mandar uma mensagem para o WhatsApp 9955-2823. 9955-2823. É só você escrever que você é ouvinte da Colmeia FM e você vai receber mais informações, tá bom? 99955-2823. 99955-2823. Doutor André, médico, ortopedista, traumatologista, participando com a gente ao vivo. Muito obrigado, doutor André, pela participação do senhor. Que Deus o abençoe. Amém, Rafael. Deus abençoe vocês. A gente tem um dia iluminado. Deus cuide da gente. Só tenho a agradecer. O que precisar pode marcar uma nova entrevista que estamos aí para ajudar. Muito obrigado. Muito obrigado. Esse é o doutor André participando junto com a gente.